Que negro que ele tava, ele sabe que se nós passamos na 23 de março numa brisa, ele tem mais chances de ser parado do que é uma doença nenhuma. Claro que não tem democracia racial no Brasil. Foi uma imagem que foi sendo criada e que nós acabamos acreditando nela, mas não é verdadeira, né? De vez em quando você encontra alguém que fala, ah, você conhece o Lanital, conhece, aquele é um negro de alma branca. De vez em quando você encontra isso, ou seja, isso tá indutido na massa encefálica do povo brasileiro. Se antes a gente saía da senzala e ia a pé pra casa grande trabalhar, agora a gente pega um busão e vai pra casa grande trabalhar.